Alô, meus irmãos, tô aqui, a madrinha junto aqui, eu tô passando uma mensagem aí pra vocês. Eu quero agradecer todos os meus irmãos, todos vocês, que me deram um bom louvor, senti uma força muito boa de vocês. Agradeço o amor que vocês têm por mim e agradeço também todos que me ajudaram na minha saúde. Tô agradecendo a vocês todos, meus irmãos. E minhas irmãs que vivem aí, por isso que eu tô dando esse alô pra todos vocês, todos vocês que pertencem à doutrina, que teve ligação comigo no meu aniversário, foi muito bom, as suas palavras muito bonitas de vocês, muito, um robo muito bonito pra mim. Agradeço o amor de vocês, que eu sinto que vocês teve um amor muito bom pra mim. Foi muito bom. E quero e peço que todos, que Deus abençoe todos vocês, com a saúde de vocês, com a doutrina de vocês, irmão, a nossa doutrina de vocês, com a nossa doutrina, com o nosso Padre Bastião. E é isso aí irmão, eu dou essa lua assim pra vocês, só agradecendo pelo amor que vocês tiveram no passado pra mim, no meu aniversário Estou muito agradecido, eu agradeço vocês todos, que Deus abençoe vocês e que todos sejam bem felizes Que Deus abençoe, espero que todos venham aqui, mapear pra que nós se entendam mais, se conheçam Feliz ano novo, Feliz ano novo Feliz ano novo pra vocês, um bom Natal, um bom ano Um bom ano, um bom ano Um bom ano pra vocês, um bom ano, um bom ano Que Deus abençoe vocês Amém